Fala galera, Barba Ruiva aqui na área e hoje eu vou te explicar como manter a disciplina e ser produtivo com o seu projeto durante uma viagem e ainda assim aproveitar o local. Olá, se você é novo aqui no canal, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nômade digital. E minha missão aqui é te ajudar a multiplicar o seu tempo e viver melhor que um milionário. Ou seja, poder fazer o que quiser, quando quiser, de onde quiser, sem necessariamente ter os milhões lá na conta. Se você já conquistou a flexibilidade de poder trabalhar com o seu projeto a partir do laptop, fazendo algumas viagens aqui e ali, mas ainda não tem a disciplina e não sabe muito bem como equilibrar as oportunidades de conhecer o local com a responsabilidade do seu projeto, esse vídeo vai te ajudar. Mas antes de ir para a dica, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma pílula de sabedoria no futuro e assim contribuir também para o crescimento aqui do canal. Mas por que isso tudo é tão importante? Simplesmente porque esse estilo de viagem, onde você trabalha e aproveita o local, não adianta nada você ficar com o pensamento longe do que você estiver fazendo. Ou seja, quando você está trabalhando, você está pensando em passear e conhecer o local, explorar, dar aquela turistada. E quando você está curtindo o local, você está pensando no trabalho que você deveria, na verdade, estar produzindo e tal. E encontrar esse equilíbrio é fundamental, porque pegando um pouco o meu exemplo aí no início da minha vida como nômade, era muito difícil criar as disciplinas aí em relação à rotina, em relação aos hábitos de trabalho, aos hábitos de curtição. Com a experiência foi ficando mais fácil de lidar com esse desequilíbrio, porque você vai desenvolvendo mais hábitos aí, vai desenvolvendo mais responsabilidade, disciplina e diferenciando cada momento para o seu propósito. Então agora eu vou compartilhar contigo as minhas principais técnicas e estratégias que me ajudaram a desenvolver aí essa disciplina e buscar esse equilíbrio ideal para produzir e curtir nessas viagens. Passo 1. Você precisa adaptar a sua agenda ao fuso horário e a outras pessoas que você precisa interagir no seu trabalho. Ou seja, você precisa trabalhar de forma síncrona com outras pessoas? Quer dizer, você precisa estar em reuniões ao vivo, mesmo que por videoconferência, atender online, ter momentos interativos com outras pessoas da sua equipe ou clientes. Esse é um ponto fundamental para você adaptar a sua agenda, porque dependendo do país onde você esteja, se é uma Europa, pode ser que você esteja 5 horas na frente, na Ásia 10 horas, na Austrália 14 horas. Então dependendo disso daí, você vai precisar ter uma disciplina forte para conciliar alguns momentos de interação ao vivo com todos esses interlocutores aí. O importante é você definir o período aí de 2 a 4 horas, onde você reserve esse período para as interações síncronas, né? Porque a maior parte do trabalho vai ser assíncrona, sem necessidade de trocar simultaneamente com alguém, e aí você pode espalhar da melhor maneira. Mas entenda quais são esses momentos aí para conciliar agendas. E dependendo da parte do mundo onde você estiver, esse período pode ser bem cedinho ou pode ser bem à noite. Eu lembro na época que eu estava, eu fiquei morando na Austrália durante 3 meses, a minha equipe no Brasil, ela estava dividida a maior parte no Brasil, Estados Unidos e Europa. Então o único horário que conciliava uma parte da agenda de todo mundo era 5 horas da manhã. Então durante o período eu me organizei para ter esse momento interativo de 5 às 7, e foi assim que eu fui adaptando o resto da minha agenda. Passo número 2, você deve determinar a quantidade de horas que você deve trabalhar por dia. Aqui não tem regra e vai depender da sua produtividade, mas você precisa ter um norte. E se você está na dúvida, comece com um período de 8 horas, que é o período normal aí que a galera costuma trabalhar. Mas essas horas vão ser apenas uma referência, que você deve ter bastante flexibilidade para adaptar em função de algumas oportunidades de passeio que você tem aí ao longo da sua viagem. Por exemplo, a gente estava lá em Melbourne nessa época, e ia rolar um passeio para visitar aquelas lindas montanhas na água, os apóstolos e tal, e o passeio saia às 9 horas da manhã. Então nesse dia, eu em vez de trabalhar as 8 horas que eu costumo trabalhar, eu trabalhei apenas 4 horas, de 5 às 9, 3 horas e pouca, e no dia seguinte eu compensei. Então tenha essa flexibilidade também para alocar esses programas na sua agenda. Passo número 3, determine assim o período de trabalho e estabeleça uma rotina. Então agora que você sabe os períodos que você precisa estar online e o quanto de horas você precisa trabalhar por dia, fica fácil estabelecer essa rotina. Eu lembro na época que eu estava lá na Austrália, a minha rotina era de 4 e meia da manhã até meio-dia, era o horário aí para trabalho. 4 e meia porque eu acordava, fazia uma breve meditação, e alguns exercícios ali, e já começava a reunião de equipe às 5 horas da manhã. Depois disso ainda ficava ali 1 hora e meia disponível para outras reuniões e interações com a equipe, que a galera estava começando a ir dormir nesse horário. E aí o resto das horas eu focava em coisas que eu precisava desenvolver para o meu projeto. E apesar de eu acordar 4 e meia e ter uma rotina bem pesada aí pela manhãzinha, a grande vantagem é que a partir de meio-dia, negão, eu fazia o que eu quisesse, ia comer fora, ia para a praia, ia para o cinema, ia passear pelos parques, eu podia ir para teatro, exposição, enfim, o dia era meu, começando aí meio-dia. Passo 4, identifique aqueles programas ou passeios mais longos que você precisa de mais organização e antecipe isso na agenda. Na maioria dos dias a gente reservava aí o período da tarde para conhecer, visitar o local e geralmente as coisas mais próximas ali da cidade. Mas as vezes que a gente alugava um carro para visitar uma cidade próxima ou era um passeio mais longo, a gente realmente se organizava, dava um gás nos dias anteriores ou reservava períodos de trabalho maiores para os dias seguintes para compensar e botava na agenda. Porque botando na agenda você se organiza e assim não se torna uma surpresa para ninguém. Quinto passo, esteja presente, porque aqui é o ponto fundamental. Quando você estiver trabalhando, esteja trabalhando, produza com foco, não fique pensando na praia que está te chamando ali, que é maravilhosa, tem uma galera bonita queimando o seu corpo dourado. Esquece isso, foca no que você tem que fazer, porque daqui a pouco você com disciplina, você vai para a praia. E quando estiver na praia, não fique pensando em todos os e-mails que você tem que responder, na reunião que você tem que preparar ou no trabalho que você tem que avançar. E essa dinâmica só vai te deixar mais ansioso se você ficar com a cabeça em tudo que é lugar e você nunca vai estar realmente aproveitando aquilo que você está fazendo. Então fique atento com esse reflexo, porque é normal você estranhar estar na praia no meio da semana, às duas horas da tarde de uma quarta-feira, com um monte de coisa para resolver no trabalho. Mas tudo bem, essa é a magia, porque também não é normal acordar às quatro e meia da manhã e começar uma reunião às cinco. Então você está sempre doando, abrindo mão de coisas e recebendo outras. E essa é a beleza dessa vida com mais flexibilidade. Passo número seis, seja criativo. Você precisa trabalhar e o dia está lindo, a praia está te chamando, você está ficando maluco só pensando em ir para a praia? Vai lá, pega seu laptop, pega suas coisas e vai para a praia. Encontre um café com a vista para o mar, com um bom Wi-Fi, ou se não, espelha o seu 4G. Trabalha de boa ali, de uma maneira super inspiradora, porque você vai estar olhando para aquele visual animal e com certeza você vai ser muito mais produtivo. E além disso, vai nos breaks poder dar um mergulhinho ali e renovar. Então seja criativo, encontre formas diferenciadas de você brincar aí com o lugar que você está visitando e com tudo que tem ali para oferecer. Passo número sete, seja flexível e adapte-se. Lembre-se que esse novo estilo de vida é tão foda por causa dessa flexibilidade. Agora você tem a liberdade de testar novas rotinas, de desenhar formatos aí de trabalho. Então vai lá, experimenta, testa, erra, aprende, adapte-se, porque dessa forma você vai conseguindo encontrar a formulazinha que faz mais sentido para você. E cada país, cada local que você visitar vai ter uma dinâmica diferente. Seja de time zone, seja de momento do ano, se é verão, se é inverno. Sempre vai ter uma coisa nova para você adaptar a sua rotina. Então desenvolva esse músculo aí para sempre conseguir mudar o necessário e aproveitar o máximo esse equilíbrio entre trabalho e produtividade e curtição no lugar que você estiver visitando. Pegando o meu exemplo, eu quando vivi na Austrália, tinha esse período da manhã dedicado ao trabalho e à tarde, à noite para mim. Já na Europa, eu pegava o período da manhã para curtir, fazer todas as minhas coisas e só iniciar o trabalho a partir das duas horas, porque era o período que conciliava com, no momento ali eu estava falando com muita gente no Brasil, então eu pegava o início do trabalho, 9, 10 horas da manhã. Então nunca vai ter uma regra que você vai ter que replicar para todos os países. Sempre estude qual é o melhor formato para aquele seu momento. Mas Ian, eu não consigo trabalhar de jeito nenhum cedinho, isso que você falou de 5 horas da manhã é loucura para mim. Beleza, se você é um cara que trabalha mais de madrugada, você curte trabalhar no período da noite ou período da tarde, vai lá e adapta, aqui não é regra. Você tem que entender qual é o melhor formato para ti dentro do que é importante na sua vida, em termos de valores, em termos de rotinas, em termos de programas, o que é bom para ti não necessariamente é para mim e vice-versa. Então sempre faço essas perguntas para você. Mas Ian, eu estou viajando de férias e não quero trabalhar. Bom, férias é férias e se você quer desconectar, desconecte, não trabalhe, porque o que eu estou comentando aqui é o formato onde você viaja e trabalhe, onde você está continuamente trabalhando nos seus projetos enquanto aproveita o local, que é bem diferente de férias. Então férias é para desconectar, desconecte, não trabalhe e não leve em consideração tudo o que eu estou falando aqui, porque não é para esse caso. Mas Ian, entrei nessa vida para não ter rotina, nem disciplina, fazer o que quiser, quando quiser, da forma que quiser. E cuidado com esse conceito, porque é a disciplina e as rotinas que te trarão a verdadeira liberdade. Se você só viver no freestyle, vai ser muito difícil conseguir avançar com seus projetos durante as viagens, porque férias são férias e nomadismo digital é outra coisa. Aqui é um modelo onde você vai trabalhar de maneira bem flexível e viajar pelo mundo com essa independência geográfica, mas a disciplina é fundamental para que você tenha resultado. Se você não quer um caminho de disciplina e rotinas, vale a pena repensar para não se frustrar. Então é isso, espero que esses passos possam te ajudar a equilibrar melhor o trabalho com as suas viagens, com as suas próximas aventuras. E se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aqui embaixo com as suas principais dúvidas em relação a esse novo estilo de vida, que é o nomadismo digital. Se você está interessado em saber mais sobre esse meu estilo de vida, me segue lá no Instagram, arroba iampeborges, que eu venho compartilhando todas as minhas viagens, aprendizados e hacks diários pelos stories lá, onde eu falo sobre hacks de viagem, de produtividade, de minimalismo, muita coisa legal. E se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, porque eu venho falando muito desse conceito do multiplicar o seu tempo e viver melhor do que um milionário, ou seja, viver aí uma vida fazendo o que quiser, quando quiser, de onde quiser, mas sem necessariamente ter os milhões da conta. Então, fica de olho aí, porque eu vou te ajudar a reinventar esse estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade, beleza? Até o próximo vídeo.